Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura do mercado. Um bom dia a todo mundo aqui no Investir com Sim. São 8h50 da manhã do dia 9 de 1 de 2024. Se vocês ouvirem o barulho aí no fundo, eu sinto muito, é o jardineiro aqui. Não tem muito o que fazer nesse momento. Bora, toca, vida que segue. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo no portfólio. O volume ok para uma segunda-feira. O volume ali de negociado. Acontecimentos, a gente tem a United Airlines, a companhia aérea americana, encontrando vários parafusos soltos nos Boeing Max 9, 737 Max 9 deles. Justamente após uma inspeção causada ali pela queda de parte do avião durante o voo de uma outra operação, que justamente causou, o que a gente comentou ontem no short, no real, suspensão do voo dos Boeing 737 Max 9. A AERES anunciando extensão de contrato de fornecimento com a Vestas. É positivo para o backlog. O backlog, o estoque ali de contratos de compra para o médio e longo prazo. Mas vale olhar a carteira de pedidos, vale olhar com um pouco de ceticismo aqui para o possível aumento nas vendas, que tem sido comentado ali em 7,6 bilhões de reais até 2028, uma vez que o fornecimento ali é dependente de várias condições, incluindo demanda pela Vestas. Quando eu coloco aquela possível compra e falo, olha, dependendo da demanda que eu tiver, eu vou comprar mais ou menos, aquilo ali não é propriamente algo firme, certo? Aquilo ali é algo bem independente de o quão positivo vai ou não vai ser. É só basicamente uma carta de intenções, então nada muito firme. Quando a gente olha ali 7,6 bilhões, estamos falando ali de um cenário melhor dos mundos, não um cenário base. Então a própria operação faz questão de colocar várias condicionantes no fato relevante da divulgação. A REAG, agora avançando sobre a Viver, a incorporadora, que estava mal das pernas, depois de avançar na GetNinjas, a gente acompanhou aqui o caso, que resultou na retirada do CEO, que era o fundador da operação da GetNinjas, parece ter ali a operação da REAG, o fundo ali da REAG, parece ter um maior interesse em operações que são deixadas de lado, que eles têm a possibilidade de uma influência maior na gestão da operação. Não são ativos dos quais eu tenho interesse, mas é algo aí para acompanhar, especialmente quem está comprado nos ativos. Mas é algo para acompanhar aí, porque pode mudar bastante a característica das operações, tanto GetNinjas quanto a Viver, se de fato continuar um crescimento mais agressivo na posição e o início de uma influência na gestão da operação. O desemprego na zona do euro caindo, agora em 6,4%, mostrando resiliência da economia local, mesmo com política monetária mais apertada, o que acaba sendo positivo. Afastando ali um pouco mais, aquela questão ali que a gente tem visto em vários países e grupos, a gente tem ali alguns pontos da economia reagindo melhor, outros reagindo pior, e a gente vê justamente essa mescla ali, afastando ali o risco de algum nível de efeito negativo econômico, como recessão e tal, mais forte com a tentativa de botar juros, inflação, desculpa, com a tentativa de botar inflação em níveis mais casados ali com o desejado, no caso aqui pela zona do euro. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, a Nelgrid, a Minerva e a Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nos shorts, reels e seleções mais tardes. Valeu, galera, beijão!